Olá a todos do canal, Adriano Araújo, senhores a todos, bem-vindos ao nosso canal. Galera, é de 0 a 10 que nota que vocês dão para o canal Eliseu Silva TV? Deixe nos comentários que eu vou mandar um coraçãozinho, tá bom? De 0 a 10, deixa aí a sua nota, quero saber. Bom galera, graças a Deus a abertura do papel que o Eliseu mostrou para a dona Francisca, ela se emocionou e até chorou. Por isso que é importantíssima a nossa campanha, a nossa divulgação aqui no nosso canal Adriano Araújo. Graças a Deus ela conseguiu arrecadar 40 mil reais, dá para fazer uma casa muito boa. E eu acho que teve mais doação, viu galera? Eu acho que as pessoas ainda continuam doando na vaquinha. E é importantíssimo para doar, para poder comprar os móveis, porque aquela situação, nem televisão eles têm, nem televisão eles têm, tudo as madeiras podres, inclusive o Eliseu quase ia caindo lá no banheiro, quando ele pisou no piso ele ia caindo. A parede também caindo, estava pensa, o lado direito no tempo de cair. E graças a Deus, com a nossa campanha, com a nossa divulgação, a gente conseguiu arrecadar 40 mil reais. Sendo vocês importantes, os inscritos e inscritas do canal Eliseu Silva TV, aqui nossos inscritos também, nossos inscritos do canal Adriano Araújo, também fizeram doações, muito importantíssimo. Por isso que é bom a gente divulgar esses canais maravilhosos. Tem o canal Reforma aqui, Tarcísio Vida no Ceará, TV Nordeste, enfim. Estrela Alves, muitos e muitos canais de ajuda sociais que vale a pena a gente apoiar, a gente falar e divulgar nos nossos canais. Eu gosto muito de poder ajudar também o próximo. Por isso que é importantíssimo você também ajudar o nosso canal, ajudar os canais de obras sociais. É importantíssimo. A união, ela faz a força, como eu falei para vocês. A união, ela faz a força. A gente, unido, a gente chega lá. E graças a Deus, a Dona Francisca chegou lá, né? Agora só falta as obras começar e fazer uma nova casa para a Dona Francisca, porque ela precisa. Ela precisa dessa nova casa, porque naquela situação que ela vive, não é uma situação difícil. Quando chove, entra água dentro de casa, as madeiras tudo pudre e corre o risco da casa cair. E graças a Deus, com essas bênçãos de vocês, com o nosso apoio, a gente conseguiu essas arrecadações de 40 mil reais. E também continue doando para comprar os móveis para a Dona Francisca, né? Porque na situação daquela, fogão todo velho, não funciona mais, cozinha na lenha, né? É muito difícil, galera. É muito difícil, né? Por isso que é importantíssimo o nosso apoio, a gente sempre junto e misturado, tá certo? Galera, de 0 a 10, que nota que vocês dão para o canal Eliseu Silva TV? Deixa aí nos comentários. Quero saber a sua nota que eu vou mandar, coraçãozinho, com muito amor e carinho, tá certo? Valeu aquele abraço, tamo junto e misturado sempre, tá certo? Vou continuar falando, vou continuar divulgando o canal Eliseu Silva TV para ajudar mais pessoas, né? Ajudar os nossos irmãos e nossas irmãs do Nordeste que precisa sempre do nosso apoio. Valeu, tamo junto e misturado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.